E levando a calda do bovino, podemos identificar o suco central e as duas articulações, posterior e anterior de cada vértebra. Vamos escolher o espaço entre as duas articulações e bem na linha média da vértebra, para introduzir a agulha em sentido perpendicular à pele. Então, conectamos o tubo de vácuo, cuidando para não empurrar ainda mais a agulha. Então, é só esperar que o tubo seja completamente preenchido. Caso seja necessário realocar a agulha, cuidar para não retirar da pele, para não perder o vácuo do tubo.